E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com você, trazendo mais um vídeo aqui da temporada 26 de abo 3, onde a gente vai fechar todos os objetivos da temporada, beleza? Então vamos lá, pessoal! Então, no vídeo anterior, nós paramos aqui na fenda de nível 30, né? Nível 30. Então, fizemos algumas mudanças aqui, ok? Se você não viu, vai lá no vídeo. Não coloquei ainda pedras, ainda não coloquei nada, ainda, tá? O ideal é a gente colocar a joia, só que aí eu preciso fazer o quê? Preciso colocar um anel com um engaste, tranquilo? Ou anel ou um colar com um engaste. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Peraí, deixa eu aumentar um pouco, que tá um pouco baixo pra mim. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... colocar um engaste aqui no meu colar. Então, vou aqui na Mística, na Miriam. Vou em Encantar, vou aqui no meu colar, ó. Já rodei, na verdade, cara. Dano de acerto crítico já tá rodado aqui, então não dá. Então vamos no anel. Anel da grandeza rédea. Vamos nele, ó. E vamos ver o que a gente pode tirar aqui. Deixa eu ver esse 7%. Tem engaste. 7% da velocidade de ataque tem engaste, porque pra nós não é muito interessante, não. Reduz a duração do efeito de controle e vamos ver se tem engaste. Não, esse não tem engaste. Então eu vou rodar na velocidade de ataque, tá? Porque não é tão interessante assim pra nós. Tranquilo? Então vou rodar aqui pra ver se a gente pega o engaste pra colocar a nossa pedra, a nossa joia. Continuar aqui. Dá pra gente fazer 6 vezes. Engaste, engaste. Não. Abaixei. Você viu? Coloquei 5%. Engaste. Boa, carneiro. Boa, boa. Tranquilo, ó. Então vamos colocar a nossa pedra aqui, a nossa joia. Como é que eu faço pra engastar? Simples. Ou você vai lá no cobiçoso, no joalheiro. Ou você vem aqui, ó, direto na bolsinha. Vem aqui na pedra, aqui no primeiro, que é as gemas lendárias. Vou colocar esse flagelo aqui dos poderosos. Que é o quê? Dano aumentado em 20% por 46 segundos após matar um grupo de elite. Depois que eu matei um elite, então eu vou ter aí 46 segundos com 20% a mais de dano, beleza? Então vou colocar aqui, ó, no meu anel da grandeza rédea. Coloquei a pedra aqui e agora já tá ativada a nossa joia. Tranquilo? O que dá pra gente colocar também? Aqui já tá. Dá pra gente colocar mais inteligência, aumentar o nosso dano aqui. Então vamos lá. Vamos falar com o joalheiro. Vou colocar aqui as pedras. Não vou me engastar direto, vou perder tempo não. Já vou colocar, depois eu fico criando ali pedras melhores, tá? Então vou colocar aqui, ó, a fazenda de junimassa que tá equipado. Vou colocar aqui também na medula de junimassa que também tá equipado. Tranquilo? Já era. Não tem mais nada equipado. Acabou, ó. Não tem mais nada equipado. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, subiu pra 797, cara. Caramba. Bastante, né? Beleza. Agora vamos lá fazer a nossa fenda de nível 30. Tem coisa da cadala? Tem coisa da cadala, cara. Tem estilhaços sangrentos aqui. Então vamos gastar nossos estilhaços sangrentos. O que que eu vou girar aqui? O que que eu vou girar? O que que eu vou girar aqui? A bota? Não. Colar. Colar é caro, né? O ideal é fazer o quê? Você ficar girando nos itens mais barato. E depois ficar tentando rodar lá no cubo de canai. Beleza? Isso é muito bom. Só que eu vou tentar fazer direto no colar aqui. Porque a gente vai fazer muita fenda ainda em torno de ferência. Tá? Vamos ver se a gente pega um colar melhor. Nada. É pouco, né? Vamos ver. Vamos aprimorar. Vamos ver se eu tenho item pra aprimorar item raros. Até tenho, mas já vai gastar na primeira. Vamos ver. Não. Acabou. Acabou meu sopro da morte. Tranquilo. Tranquilo. Sossegado. Entendeu? Gasta no item fraco. Depois você vai girando lá pra ver se vem um item melhor. Tranquilo? Então vamos fazer aqui a fenda de nível 30. Tem uma pedra angular disponível. Agora aqui, ó. A fenda maior que nós temos é de nível 30. Pode ver que aqui é o último. Nível 30. Você pode vir aqui e ver qual foi a última fenda que você tem. Que você tem habilitado. Então nível 30. Uma pedra angular disponível. Vamos fazer essa fenda junto aqui. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Lembrando que eu tô com o espírito que anda. Que tem que encontrar o Elite ou atacar 3 vezes. Beleza? Bora lá? Então vamos começar. Aproveitando, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar um like. Compartilhar. Isso ajuda bastante o canal. Pra gente conseguir fazer vídeo pra vocês aqui. Beleza? Ativei aqui os carrancos. Ativei o Gargantua. Vambora! Não, não. Só inimiguinho. Não, não, não. Vou puxar aqui um espírito que salva. Bora lá. Isso que é legal. Posso ir direto, velho. Não subiu nada ainda. Só quero Elite. Só quero Elite. Ah, dá pra matar esses inimigos? Vamos matar esses inimigos. Vai. Espírito aqui. Ah, tem um ali, ó. Tem um Elite ali, ó. Azulzinhos. Cadê os outros? Cadê os outros, Azulzinhos? Morrão. Morrão. É muito bom, ó. Muito bom esse espírito que anda assim, cara. Muito bom. Dá pra dar muito agilidade aqui pra nós, ó. Você viu? Nível 30 aqui já começou a... Isso aqui é? Não. Já começou a descer nosso sangue muito rápido, cara. Muito rápido. Um altar aqui. Já fiz uns Elites. Você viu que é bem rápido pra matar os Elites. Pegar as bolinhas aqui da fenda e vambora. Vamos continuar. Opa, outros aqui, ó. Aproveitando, pessoal. Se você quiser jogar conosco aí, vamos marcar um dia. Um final de semana aí. Um horário à noite. Aí eu já aproveito e faço uma live pra gente jogar aí. Pra gente fazer umas fendas juntos. Coloca aí nos comentários aí quando vocês querem. Se você quiser upar level também, é só colocar aí que a gente upa level. A gente tá aqui pra jogar junto, cara. Ó o tanto de inimigo, velho. Meu sangue. Minha saúde, quer dizer. Foi pra baixo, hein. Meu dano é baseado nos mascotes. Então quando meus pets chegam próximo deles, aí que eles morrem. Tranquilo. Já cheguei no próximo mapa, cara. Opa, outro aqui, ó. Foi embora. Vou continuar. Ó o raio ali, ó. Ho, 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 ho. Nossa. Eu esqueci que... Quando eu ativo o altar, também vem os Elites, cara. Agora com o raio ficou até melhor, ó. Pra qualquer Elite. Lembrando que o nosso... O próximo mapa tá lá no centro do mapa. Outro aqui, ó. Tchau. Agora sim. Agora é bastante Elite, cara. Agora eu tô vendo o resultado. Outro, cara. Muito bom, muito bom. Venha, venha. Outro? Ah não, não. Eu já tava encantado, só. Vamos pro centro? Deixa eu ver onde tava. Vamos lá pro próximo mapa. Tô com velocidade. Tô correndo esse espírito que anda. E vou perder meu raio, cara. Vou perder meu raio. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Esse mapa aqui eu não gosto muito, cara. Nossa. O inimigo já apareceu já morrendo, velho. Eis a chama da verdade. Pronto. Fizemos aí o guardião da fenda. Acho que é o rei esqueleto. Rei cruzado. Tchau, rei cruzado. Até mais. Vamos ver se vai cair algum item. Opa, caiu aqui um mojo. Opa, caiu aqui. Executor, cara. Isso é bom. Isso é bom. Beleza. Vamos subir aqui. Estamos no nível 30. Nível 16. Dá até o nível 20. Então tem 100% de chance. Vamos colocar aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando aí nos vídeos aí. De 100% de chance. O que vai acontecer, ó. Lembrando que essa pedra eu já tô utilizando, viu. Tranquilo, ó. Chegamos no nível 20. Se a gente fizer o nível 30 novamente. Ele não vai ter 100% de chance de aprimoramento. Não vai ter. Aí vai começar a descer 90, 80. Beleza. Conforme aí o seu nível. 3 minutos e 30 segundos. Que beleza. Vamos reconhecer os itens aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Beleza, pessoal? Opa. Vamos dar uma olhada aqui na bolsinha. Nós temos mais uma pedra nova aqui. Executor. Isso é bom. Isso é bom pra gente utilizar. É melhor ainda do que a que a gente tá utilizando agora, tá? Mas a gente vai colocar lá no colar. Colocar na outra joia. Tranquilo. O que nós temos aqui, nós temos... O cão zumbi é invocado automaticamente para o seu lado a cada 2 segundos. Isso é bom, cara. Isso é bom porque a gente pode tirar. Mas o meu espírito que anda é melhor. Deixa aqui no espírito que anda. Zigzaga de Johan a gente tinha colocado. Não. Vamos ver no seguidor tem alguma coisinha pra gente colocar pra ele. Tem uma espada melhor. Luva não. Lembrando que... Isso aqui é melhor. Lembrando que a gente tem que deixar de uma forma do emana pra ele, tá? Não vamos tirar nada que emana, não. Pra gente ter... Efeito dos pilones duram mais por cento. Tranquilo. Isso aqui não mexe mais nada. Excelência. Faz tempo que não aumenta a excelência, né? Vamos aumentar. Vamos aumentar a excelência. Chance de acerto crítico até nos 50. Resistência a tudo até nos 50. Dano de área até nos 50. Tranquilo? Apesar que redução de custo também é bom, mas... Beleza. Tranquilo, pessoal? Sossegado? Fizemos mais um objetivo aí de chegar no nível 30. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fizemos o objetivo aqui, ó. De chegar a alcançar a fenda maior de nível 30 solo. Agora a gente vai fazer... Qual a outra que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai fazer a da gema 25 aqui, ó. Levar uma gema lendária ao nível 25. Beleza, pessoal? Tranquilo. A gente tá fazendo aí todos os objetivos. A gente vai alcançar todos os objetivos e fazer com vocês aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu e fui!